O que segura aí é o ensaio geral, tá certo? Porque quando o turma estiver aqui, né, o Rafael Lota, também o vice-governador João Maia, o governador Henrique, a senadora Vila, aí a gente faz barreira, vai do ensaio. Vamos lá Henrique, vamos lá Alex, pode começar? No 15, no 15, vamos lá então. Um, é dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, e como é? Henrique, o nosso governador. É, rapaz, eu boto o nosso governador, tá bonito, hein? Mas na hora vamos fazer como é que chegou, né? Ah, foi só isso. O governador Henrique, Henrique, vem aí ao lado do deputado estadual, toma, vem aí, ao lado da nossa guerreira, Aranjo Leitura e Guerreira! Preventa de Santa Cruz, Preventa de Santa Cruz, Fernanda Costa, também no meio do povo, apoiando o time no trabalho, no desenvolvimento, vem aí a nossa guerreira! Eu quero ver bandeiras tremolando, a mãozinha lá no alto, fazendo ver a vitória, vamos receber Santa Cruz, o time no trabalho! É a maior imagem católica do mundo daqui em Santa Cruz. Qual a importância do turismo religioso para o desenvolvimento do Estado? É tão importante que está faltando agora um teleférico, para dar mais visibilidade ainda às pessoas que vêm aqui diariamente, de final de semana, visitar Santa Rita e pedir as suas bênçãos. É o maior monumento, portanto, de uma santa no mundo inteiro, realizado pela cidade de Santa Cruz, pelo Rio Grande do Norte, pelo Nordeste do Brasil. E se Deus quiser, com o ano de setembro, conseguimos os recursos e vamos começar o teleférico, que vai tomar ainda mais favor do mundo inteiro a fé, a religião, aquelas pessoas que acreditam em Santa Rita para proteger o resto da vida. Muito obrigado, pessoal!